Obrigado, presidente. Boa noite, senhores vereadores, todos que se encontram, plenário. Presidente, obrigado. Uma homenagem, fiquei de... não é de saia justa, calça justa agora. Vou dar um abraço ao pessoal lá. Foi um grande espetáculo, né? Eu agi lá como se fosse um espetáculo de circo. O Bochechinha estava lá como um espetáculo de circo. Quero agradecer ao pessoal pela lembrança do Sambirredo. Quero agradecer pela homenagem prestada. Muito obrigado, viu? E sobre os cargos comissionados, a gente fica triste com algumas coisas que acontecem em nossa cidade. Aliás, com várias coisas. Porque, realmente, o líder do governo, realmente, ele citou várias, várias e várias obras que o prefeito e o executivo fizeram. E de grande importância para a cidade. Realmente, temos que concordar as escolas, as creches, muitas obras, obras. Falar nisso, algumas que estão paradas sem terminar, mas... Ele fez. Agora, a situação que se encontra o Brasil, como alguns vereadores citaram aqui, não é de todo bem. Então, quando você está com uma situação mais ou menos ou ruim na sua casa, que você está não ganhando muito bem, você segura um pouco o dinheiro, come um pouco menos, vai passar fome. O que vai fazer? Agora, tirar o dinheiro das pessoas que estão trabalhando, o pessoal da Zumba, o pessoal que está dando aulas para as crianças, os bairros, para os adolescentes que poderiam estar usando droga, que poderiam estar roubando. Mas os cargos comissionados também estão trabalhando. Sim, eu não estou falando que não estão trabalhando. Mas prioridade, eu vou comprar uma passagem de avião daqui para a Bahia, ou eu vou comprar arroz e feijão para comer na minha casa? É prioridade. Então, temos que ter prioridade. É aí que eu vejo a administração com muitos erros. E isso são palavras das pessoas que a gente encontra na cidade. Desde que eu entrei aqui, no horário gratuito, no horário eleitoral, eu vi muito, viu, doutor La Pena? Eu vi muito os candidatos, doutor Helder, falarem assim, eu vou lutar pela segurança, vou lutar pelo não sei o quê, vou lutar pela... Faça-me o favor, estamos lutando? Estamos fazendo realmente alguma coisa? É uma pergunta, será que estamos lutando? Ou será que estamos só abaixando a cabeça, ou engolindo, ou deixando a água correr? É uma pergunta que eu faço. Não estou acusando ninguém. É uma pergunta. Eu falei duas coisas na minha campanha. O que eu faria é o gabinete itinerante e fiz. Que eu ia nos bairros da cidade, estou nos bairros da cidade. Quem quiser, agora estou lá no Iolanda Ops. O Chico, de vez em quando, dá uma saída por aí, vai longe, vai em Boa Esperança, vai em Américo, é muito longe. Mas está aqui. Estamos nos bairros da cidade. Consegui fazer o gabinete itinerante. E falei no horário político, doutor, que eu faria o circo escola. Só que a gente não sabia como funcionava. Eu vou fazer o circo escola. Eu pensei que a gente chegava aqui na Câmara, assinava circo escola. Está montado o circo escola. Eu não sabia que tinha que ter articulação política, que tinha que depender de um deputado. Deputado Roberto Massafera, me ajuda, faz favor. Deputado Vanderlei Macris, me ajuda. O senhor me ajudando, fazendo circo escola, vai estar ajudando as crianças da nossa cidade. Deputada Márcia Lia, que agora em março entra lá. A senhora vai ouvir essa gravação. Dá uma força para a gente, por favor. Prefeito Marcelo Barbieri. Cargos e cargos. Eu fiz uma conta por baixo de 40, 50, 60 mil reais por mês. Um circo escola hoje ia custar para a cidade 5, 6 mil por mês. Para estourar 10 mil. Quantas crianças iriam estar praticando o esporte? Quantas crianças iriam estar ali aprendendo teatro, aprendendo circo? Quantas pessoas? Quantas crianças? Esse tipo de apoio a gente não tem, gente. Eu estou cansado de ser cobrado nos bairros. Você não faz nada. Cadê o teu circo escola? Sabe? Eu preciso de apoio. Se deputado não me apoiar, se o executivo não me apoiar, o circo escola não sai do papel, gente. Porque o circo que está ali, no bairro Holanda Ops, é o circo da minha família, da minha mãe, do meu tio, do meu sobrinho. Eles comem e vivem dali. Eu não posso pegar hoje e fechar aquele circo, e montar o circo escola, e o pessoal da minha família não sabe fazer outra coisa. Hoje eu estou, vereador. Se amanhã eu sair daqui, eu vou fazer circo. Que é o que eu sei fazer. O pessoal, os professores, sabem dar aula, e estão sem receber. Então, este apelo que eu trago aqui hoje, que eu deixo aqui, para o governo, para os deputados, que a nossa cidade precisa de apoio, precisa de injeção. Não é ficar no, eu vou ajudar e apoiar. Não, não fica. Para com isso. Para. Por isso, mais uma vez, que eu admiro de novo o Tiririca, na sua campanha vitoriosa, que estourou de novo. Mais uma vez. Chega de proquesia, gente. Para. Vamos parar com essa propaganda. Vamos parar com isso. Ai, que tanto. Para com isso. Sinto muito, pelas funcionárias que não receberam. Sinto muito. Cadê o transporte público? Cadê os médicos? Cadê a segurança? Taxista morto. Outro dia, mataram um pintor, lá no campo do Indaiá. Ô, meu líder, Coca Ferraz. Semáforos novos, cada quinze dias, dez dias, semáforos novos, já estão quebrados. O que está acontecendo? Onde está sendo comprado o semáforo? Que semáforo é esse? É descartável? Por favor. Pode andar em Araraquara, que tem semáforo que pôs há um mês atrás e já está quebrado. Agora, vamos ver se depois desse pronunciamento meu aqui, o senhor vai me ligar. Porque o senhor só ligou para quando eu fosse me filiar no partido que o senhor está hoje. Aí o senhor me ligou. Pessoal do meu partido também. Por isso que eu saí do outro partido. E vou sair desse também. Olha, pessoal, senhores vereadores, senhoras e senhores, me desculpem se eu me excedi aqui. E vou continuar orando pelo governo. Mais um minuto, presidente. Vou continuar. Por favor, vereador, pode continuar. Obrigado, presidente. E vou continuar orando pelo governo. Porque eu tenho um pastor, um apóstolo abençoado da minha igreja, que todo domingo ele fala, ora pelo governo, ora pelos vereadores, ora pelo prefeito. Vamos orar. Mas, prefeito, vamos pagar, né? Muito obrigado e boa noite. Obrigado.